Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo bem mais rápido, tá? Vou explicar a vocês referente as questões aqui do Nox não estar abrindo o Clash Royale ou abre um jogo que funciona normal, mas outro jogo não abre no Nox, ele dá erro de conexão de rede sem acesso à internet, bom galerinha, eu vou abrir aqui o Nox e vou mostrar pra vocês como que eu resolvi esse problema, até porque foi meio que na sorte, tá? E tirando isso, o meu gaming aqui também dava erro, tá? O Watch Arcade, ele estava dando o erro que a página não era autorizada e estava dando o erro de certificado, um erro de segurança, como que eu consegui arrumar esse problema? Meio que na sorte, porque o jogo aqui, eu fui abrir ontem o fórum do Bloodstone, né? E ele deu um erro aqui de DNS, tá? Deu Open, deu DNS, error, deixa eu ver aqui se é isso daqui, DNS, erro, um DNS erro, e era um erro do Open DNS, tá? Que eu não sei porque que deu esse erro, e apareceu uma mensagem de certificado pra adicionar e tudo mais, deixa eu ver se eu acho uma foto, ah, esse erro aqui, só que era em português, tá? Então ele deu esse erro aqui que a conexão não podia ser estabelecida e estava mostrando assim, só que tudo em português, tá? Ou seja, deu erro no Open DNS, né? E a conexão, assim, ó, deu esse erro aqui, ó, exatamente esse erro aqui, ó, falando que o domínio estava bloqueado porque era um domínio de jogo, né? E daí deu essa mensagem aqui muito estranha, tá? Aí eu fiquei pensando, putz, cara, eu tenho o Open DNS aqui setado nas minhas configurações de rede. Então, assim, você provavelmente se tiver alguma falha do jogo do Nox, porque eu não sabia, ou seja, eu clicava aqui no Clash Royale, e ele carregava somente até 50%, e ficava nisso um tempão, daí dava lá, erro, falha de conexão, entendeu? Ficava muito estranho, mas, tipo, muito estranho. Aí eu fiquei pensando assim, cara, por que que deu esse problema, entendeu? Só que como eu desinstalei e instalei, aqui eu vou ter que pôr minha conta tudo novamente, né? É, eu vou fazer isso depois, mas o jogo não chegava nem nessa parte, o jogo não abria. Aí, quando eu fui acessar o fórum do game aqui, do... Porque aconteceram algumas atualizações aqui no jogo do Bluestone, ele dava essa erro do Open DNS dentro do erro. Daí eu fiquei pensando, pô, e eu fiquei, tipo, dois dias sem acessar o Clash Royale no meu Nox, né? Aí eu falei, cara, no celular funciona, então não é o servidor do Nox, não é o servidor, não é o jogo, não é meu computador. Eu fiquei pensando nisso primeiro, né? Só que, de novo, como eu tinha ali setado o DNS, do Open DNS aqui no IPv4, no IPv6 eu não setei nada, aí deu esse problema, eu falei, pô, cara, que droga, então, se você tá tendo navegação na internet, se você tá abrindo Nox e abria outros jogos aqui, por exemplo, eu abri aqui, se não me engano, acho que o Candy Crush, e daí o Candy Crush funcionou, ele estabelecia a conexão, logava na minha conta, né? Aí eu também tenho outro jogo aqui, que é o Clash of Clans também, eu abri ele, ele logou na minha conta, daí eu falei, cara, então, pode ser um problema com o próprio jogo, por isso que eu desinstalei e instalei, mas realmente não funciona, eu pensei, ah, pode ser o cache do Nox, eu atualizei a versão do Nox, quase desinstalei e instalei de novo, tá? Então, eu pensei assim, pô, por que que um jogo funciona? Às vezes, você fala assim, ah, mas os dois jogos são da Supercell e os dois não funcionam, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tá funcionando, então, fica realmente aquela questão assim, ah, não funciona, 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 não funciona, justamente porque a gente pensa assim, pô, mas quando eu fui ver, era uma falha apenas no IPv4, aí eu tirei o do OpenDNS aqui, né? E deixei aqui pra usar o automático. Eu tenho uma lista de DNS aqui, quer ver, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, DNS OP. Aqui eu tenho todas essas listas de DNS, porque eu pensei, pô, vou colocar lá, vai dar certo. Só que daí eu fui testar os DNS aqui, né, pra ver se os DNS eram rápido mesmo, fazendo esses testes online, pra fazer um check, né? Pra ver, ah, será que compensa usar, será que não compensa? Tem algumas ferramentas também que informam se vale a pena você usar um DNS ali, que o pessoal sempre fala, ah, o DNS mais rápido é o do OpenDNS e tudo mais, etc, né? Só que, infelizmente, não. Então, assim, esse daqui é o do OpenDNS, ele estava com a mesma... Eu fui fazer os testes aqui e ele estava com a mesma... Com a mesma velocidade de todos, como máxima e mínima aqui, ó, no Speed, né? No Ultra Tools. Você coloca aqui o DNS, né? O do Min, esse daqui é o DNS direto do hosting lá, e ele deu aqui uma média de 200, né? A máxima, assim, que ele demora, mais a média de 48 milissegundos, né? E aqui também a gente pode testar até o tal do DNS do Google, né? Ele foi interrompido, mas ele... E a mesma coisa, a média é boa, entendeu? E o mínimo aqui é sempre um. Então, assim, tem realmente uma questão muito boa em usar os DNS, né? Só que, assim, eu não sei qual DNS que a minha... Aqui, DNS Copelfil... Vamos ver, DNS Copelfil... Vamos ver se tem aqui. DNS Servidores Brasil... Não sei se esse daqui é um... Desse servidores DNS gratuito... Deixa eu ver se existe aqui, porque... Aí eu pensei, cara, eu vou usar o da Copel mesmo, Porque eu já tive... Né? Eu já tive problemas com o... Outro jogo para pingar no nosso site... Acho que realmente não tem, cara. Vamos ver se tem aqui o... DNS Copelfibra. Então, tipo, fica automático o próprio DNS da... Ah, tá aqui, ó. A gente pode ver esse DNS aqui, ó. DNS Servidores Brasil. A gente pode ver no teste de velocidade. Então, o que que acontece? Eu tive problema também, esses tempos atrás, com... Eu tava jogando... O... LoL. Esse tempo não, faz muito tempo. E quando eu fui jogar... Speed, né? Teste 1, né? Mas por que que eu não tava aqui? E daí, no LoL, eu descobri que tava com problema do DNS da Copel. Por isso que eu troquei na época. Sabe? Ó, e o DNS da Copel, ó. O máximo 301. E tempo 2, aqui, ó. Como vocês podem ver, tem uma oscilação... Maior, mas ele continua estável. Por que que é interessante usar... Às vezes, o DNS da Google... Ou... Porque, geralmente, é tudo liberado. Mas quando dá problema de conexão... Aí, é problemático, entendeu? É muito problemático. Por que você pensa assim... Pô, será que o meu site não abre? Mas será que é... O problema é o DNS da Google? Ou será que o problema é... A minha conexão com a internet? Né? Porque os sites não vão abrir. Entendeu? Então, assim... No momento, agora, eu vou acabar utilizando... O DNS... Né? Da... Vou deixar o da Google aqui. Deixa eu até testar aí. Tem os da Copel aqui, que é o que já está. Enfim. Mas... Deixa eu ver como é que funciona aqui o da Google. O da Google já fiz o teste agora há pouco ali, né? Vou continuar aqui. E era só pra mostrar pra vocês que, às vezes, vocês têm que... Verificar se você não colocou... Até o... Às vezes, você colocou o DNS da Google... E mesmo assim... Isso no IPv4, tá? E mesmo assim... Não tá funcionando. A tua conexão tá lenta, tá com a intermitência, fica caindo e voltando. Fica com essas oscilações. Né? Porque depende muito da rota que o servidor usa, entende? Então, seria mais ou menos por aí. Então, tira o DNS e testa com o seu. Se o jogo abrir, beleza. Tá rodando ok. Mas se der algum gargalo e tal, as rotas estão realmente... É... Problemáticas aí. Daí você tem que tirar o DNS e depois colocar de novo. Então, façam os testes aí. É... É isso. Curta, compartilha. E boa sorte aí no jogo de vocês. Ih! Ui! Deixa eu dar os 10 minutinhos aqui. Eu vou setar o do... O da Google aqui no IPv4. Por mais que eu não use, né? Mas é sempre bom e às vezes, tipo... Ah, o jogo não funciona. Aí você vai ver, tá setado lá o DNS. Cara, é muito ruim. Eu já tive vários, 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 vários... Vários problemas. Vários problemas com... É... DNS da Google, principalmente. Isso é fato. Usar os seguintes endereços. Eu coloco aqui, ó. Preferencial. E alternativo. O do open DNS ele tá bloqueando, sabe o adeus porquê, cara. Mas, enfim, né? O servidor de DNS não é um endereço IP, velho. Eita! Acho que eu coloquei um espaço aqui, ó. E beleza. Não precisa reiniciar o computador. Não precisa reiniciar nada. É só testar aí. Eu posso agora fechar aqui. Vou reiniciar. Vou refazer o Nox, né? Mas é isso. É algo bem... Bem legal e bem interessante. Porque eu já tive problemas com o próprio DNS da Google. Que não funcionava. Daí o site não abriu. Daí falava lá. Verifique sua conexão com o DNS. DNS Connection. Daí eu falava. Ai, droga. Coloquei esse negócio e tem que tirar. Dá uma raiva, cara. O melhor de tudo é que a gente pode fazer os testes de velocidade em outros aqui, ó. Então fica a dica aí, ó. Ultratools.com Você vê aqui, ó. DNS Rosting. Que é a velocidade do Rost. Todos igual. Sempre a mesma média de máxima, mínima e variável, né? Esses da Level 3 fica aqui em Curitiba. E toda a internet sai por esse DNS aqui. É bem interessante. Ó, é tudo igual, ó. Eu vou deixar do Google aí que tem mais servidores. Aí você vai abrir aqui. Ele tem que passar dos 50% porque o jogo travava em 50%. Tá aí, ó. Agora vai dar o 100%. E eu tenho a minha conta. Tem que colocar a minha continha aqui. Porque ele já está detectando. Beleza? Então é isso. Curta, compartilhe, se inscreve no canal. E fui!